Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Cloud Careers e no vídeo de hoje a gente vai ter mais um bate-papo sobre um dos tópicos que a gente não pode ignorar que obviamente o mundo tem passado por uma grande pandemia por algo sem precedentes e existe uma relação entre a computação na nuvem e a pandemia e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje E aí, vamos lá? Bacana, então se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal da The Cloud Bootcamp então se é a primeira vez, se inscreve, aproveita para se inscrever, para habilitar as notificações para você não perder nada e também se você tem Instagram, vai lá, segue a gente thecloudbootcamp.pt vai ser bacana poder responder as suas perguntas e compartilhar mais conteúdos com você por lá também, tá certo? Como eu falei, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise sobre o que está acontecendo aí no mundo que é uma situação que a gente não pode ignorar qual que é a relação da computação na nuvem com isso, né? Eu estava esses dias lendo um artigo da Infoworld que é uma das mais respeitadas aí que trata assuntos sobre tecnologia também e eu vi um artigo muito interessante de um editor que ele estava falando para as pessoas, para os profissionais se prepararem aí para a corrida para a cloud após a pandemia, né? E eu comecei a ler e é algo que realmente se alinha com o que eu penso, né? Mas antes de compartilhar com você o que esse artigo fala esses dias eu estive conversando com um dos meus mentorados também e uma coisa que ele me falou é que basicamente todos os projetos que ele estava trabalhando, né? Que ele estava atuando aí projetos que dependiam de talvez acesso físico a data center, acesso físico a servidores foram cancelados, né? E o único projeto que não foi cancelado e que inclusive já foi implementado foi um projeto de cloud, né? Então você para para pensar com a situação da pandemia que a gente está vivendo com as cidades com completo lockdown você não pode sair, às vezes alguma cidade muito mais restritiva você não pode nem sair se não for serviços não essenciais se você estiver aqui no médico, alguma coisa você não pode nem sair para ir em nenhum lugar então isso gerou também um grande desafio para as grandes empresas as grandes empresas que a maioria dos seus workloads ainda estão em data centers convencionais e exatamente isso que o artigo fala eu pedi para o Michael Michael, coloca o artigo aí esse artigo basicamente ele conta em breves palavras a história de um CIO durante a pandemia e o CIO conta a experiência dele falando que a empresa dele, né? uma enterprise roda todos os workloads ainda dentro do data center convencional do próprio data center da empresa e essa empresa, obviamente, tem uma equipe que cuida desse data center uma equipe limitada e com a questão do lockdown da pandemia basicamente a cidade proibiu que as pessoas saíssem de casa se não fosse para serviços essenciais por exemplo, se a pessoa estivesse aqui no mercado ou se a pessoa estivesse aqui ir no hospital para tudo que não fosse relacionado a isso a pessoa não poderia sair de casa não poderia ir para o trabalho fazer nada foi uma das cidades aqui nos Estados Unidos que tinham o maior nível de restrição inclusive profissionais que precisam ir no data center fisicamente não podiam ir foi exatamente essa situação que esse CIO viveu então, o que aconteceu? a história contou uma história real que está no artigo você pode até pesquisar e ler depois basicamente um dos stories desse data center que servia aí toda a empresa deu problema então, basicamente queimou um dos componentes de hardware desses stories e um membro da equipe que é responsável por fazer a manutenção nesse data center existem diversos membros mas essa equipe que cuida desse data center ela estava na cidade com o completo lockdown então, ninguém podia sair de casa para ir no data center trocar aí a peça que estava com problema nesse stories como você sabe stories ele é como se fosse o cérebro da empresa onde todos os dados vão estar normalmente armazenados então, sem stories nada funciona resultado o CIO conta que devido ao lockdown a equipe não pôde ir até o data center fazer a troca do hardware daquela peça queimada e o resultado disso foi uma indisponibilidade generalizada na aplicação na aplicação crítica que eles utilizam e isso resultou em um prejuízo de milhões de dólares então, você para para pensar às vezes a gente fala sobre pandemia a gente não consegue ver a dimensão do problema que isso causa em todas as esferas em todas as camadas não somente em uma única camada ou às vezes em um único serviço mas pensando agora para o lado da tecnologia de como as empresas estão lidando com isso existe um grande desafio para os CIOs e para os CTOs para lidar com essas questões também principalmente com cidades que você não consegue sair e o resultado disso daí como você pode ver foi um prejuízo financeiro muito grande então, nesse artigo basicamente ele continua a história falando que basicamente ele acredita o editor acredita que depois da pandemia as enterprises vão acordar ainda mais para a questão da computação na nuvem porque se você parar para pensar na computação na nuvem essa responsabilidade não está dentro do escopo da empresa a empresa não é responsável por trocar discos ou qualquer componente de hardware que queimar dentro do data center de nuvem até porque o data center de nuvem ele é desenhado para ser extremamente redundante mas se houver problema de hardware é uma função do próprio provedor a fazer a troca desses componentes a empresa não precisa se preocupar e normalmente você vai ter uma equipe grande que vai cuidar disso daí e você tem equipes obviamente disponíveis que vão poder fazer essa troca para você sem você se preocupar de ir no seu data center enfim esse tipo de coisa mas o mais interessante disso é que o artigo ele discorre e uma das perguntas que o CIO responde o editor o editor basicamente faz a pergunta e o CIO responde perguntando o seguinte qual seria o desafio que você vê basicamente para fazer com que as empresas consigam ter agilidade na migração desses workloads para nuvem e aí você pode ver que na própria reportagem ou no próprio artigo ele fala o seguinte o maior desafio é encontrar profissionais qualificados ele dá exemplos de arquitetos cloud e de também desenvolvedores que conheçam cloud que vão obviamente conhecer a tecnologia e saber tomar a decisão e saber definir a melhor tecnologia para determinados casos de uso e isso eles veem como um grande desafio algo que não é fácil porque realmente não é fácil você encontrar profissionais qualificados hoje para trabalhar com cloud então esse artigo ele retrata um ponto muito importante que basicamente você vê que profissionais qualificados em cloud estão em falta e isso é uma realidade que a gente está vendo cada dia mais e uma realidade que o próprio artigo ressaltou e um dos pontos que a gente vê e que eu quero te encorajar é que é o seguinte muitas perguntas vêm muitas pessoas me mandam mensagens falando caramba eu estou com medo de perder meu emprego eu trabalho com tecnologia aquela coisa toda eu estou com medo de perder o meu emprego o que eu posso fazer eu acho que assim existem dois grupos hoje de profissionais profissionais que vão ser facilmente descartados eu digo profissionais de tecnologia infelizmente isso porque as funções estão evoluindo então é natural que as funções sejam substituídas também e existe um grupo de profissionais que está sendo altamente demandado então a minha recomendação para você é o seguinte esteja do lado dos profissionais que estão sendo altamente demandados talvez a sua função hoje não seja uma função que esteja em destaque que a sua função hoje seja lidar com uma tecnologia que está obsoleta por outro lado você vê que a computação na nuvem só cresce então a minha recomendação para você hoje que não sabe está incerto do seu futuro aproveite esse momento aproveite esse momento para se capacitar para de fato estudar para se preparar para trabalhar com computação na nuvem porque é uma tendência mundial então eu tenho certeza que se você tiver foco dedicação e realmente souber aonde você quer chegar você pode aproveitar e surfar grandes ondas que estão chegando que uma delas é a computação na nuvem sem dúvida nenhuma tá certo então basicamente essa é a ideia desse vídeo é um vídeo para ser reflexivo e também encorajador eu quero te encorajar a de fato você se dedicar a colocar mão na massa e de fato aprender computação na nuvem porque isso não é mais o futuro é o presente e como eu te mostrei existe aí uma grande chance de ter uma corrida das grandes empresas para a nuvem após essa pandemia e não somente após como você pode ver empresas estão migrando para a nuvem em meio a pandemia então existem diversos fatores que a computação na nuvem proporciona que torna atrativo para as empresas fazerem isso então a minha mensagem de encorajamento para você é se dedica se dedica estuda que vai valer a pena tá certo então eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu joinha aqui para mim deixa o seu thumbs up e deixa no comentário aqui me fala se você observa essa tendência se a sua empresa já está também criando movimentos para se mover aí para a computação na nuvem para a cloud que é uma das coisas que naturalmente vai acontecer cedo ou tarde tá certo então mais uma vez eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero te ver em uma próxima oportunidade valeu até lá tchau tchau tchau